Amigos e amigas, irmãos e irmãs, estamos no Teatro Popular de Niterói uma obra de Oscar Niemeyer, saudoso arquiteto que tem esses contornos já característicos você olha uma obra de Oscar Niemeyer, você já sabe que é dele porque tem sempre esses contornos para você do blog repórter paulo maciel .blogspot.com, facebook.com.br paulo maciel da rádio canal no youtube paulo roberto maciel domingo em Niterói, Rio de Janeiro dia 10 de novembro de 2019 xalom a paz de Cristo Jesus olha aí é o Teatro Popular de Niterói ok, a você meu amigo, minha amiga, meu seguidor xalom Adonai amigas para jovem